Salve, salve, nação! Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Parmeira perdeu. Se perdeu, nós zoa, certo? Certo, é. Por que não? Oxi, que isso, garotinho? Não é porque eu tenho vários amigos palmeirenses que eu não vou zoar o Palmeiras, né? Desça, Toniolo. Beijão. Isso é top. Muito bem, galera. É o seguinte, olha só, vamos ver as reações deles, Domênico e também do seu Bento. É isso aí. O que será que eles falaram? O que será que eles fizeram ali de raiva, assim? Será que eles bateram na mesa? Será que eles xingaram alguém? Será que eles... Não sei. Vamos ver agora. Eu e você, você e eu. Galera, se você é novo aqui no canal, cara, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like. É isso aí. Agora, se você é palmeirense, com certeza você não vai gostar desse vídeo, mas... Faz parte do futebol. Vitórias e derrotas faz parte do futebol. Palmeiras estava em quarto lugar. Agora está em sexto lugar, com 41 pontos. O Inter. O Inter, sim, está em quarto lugar. E o Grêmio, que ganhou, empatou, né? O Grêmio empatou e está em quinto lugar. 42 pontos o Grêmio, 44 pontos o Inter, 45 o Flamengo, 46 o Atlético Mineiro e 53 o São Paulo. Ok? Então vamos lá, galera. Amanhã tem Mengão, hein? Flamengo e Bahia amanhã. Live no canal Marcos FlaRiex com narração de Luiz de Paula. Convido a todos vocês a ir lá assistir esta live Flamengo e Bahia com Luiz de Paula e eu. É, tamo aí, tamo aí. Vamos lá, então. Deixa eu mudar algumas coisas aqui, porque eu estou muito grande, né? E, assim, não é bom eu ficar tão grande assim, né? Deixa eu ficar pequenininho aqui. Vamos lá, simbora. Aê, agora está legal. React tem que ser assim, ó. Tela menorzinha, direitos autorais é deles. Canal Energia 97, link na descrição, simbora. Já deu dois minutos eu falando. Aqui chega lá na frente com o perigo. Dominou, vai pintando. Marcos Rocha, não faz isso não, Marcos Rocha. Foi derrubado na área, pede um pênalti. O juiz disse que foi só tiro de escanteio ali, hein, Marcelo Lima. Puta vida, não tem o que fazer. Bola levantada do Boisais, um toque na cabeça, um desfio, a bola ficou viva e vai gol. Deu ruim. Deu ruim? Se ferrou. E aí? Houve um equívoco. Bola levantada na área, o toque de cabeça. O Everton se esticou todo para evitar o gol. Só que a bola ficou ali, pertinho da linha. Da linha da marcação do gol. Aí o Edenilson veio e encheu o pé sem ninguém, sem qualquer tipo de problemas, hein, Marcelo Lima? Enfim, vamos ter que ficar assim agora, vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Falei dois a um, é vira, vira, virou. Chegou no rebote, Scarpa, bateu para o gol. A bola foi para fora, ele não pegou do jeito que ele queria. Ele pegou muito fraco, a bola passou lá, a esquerda do Lomba. Só tiro de meta, Marcelo Lima. Só tiro de meta, o Patrick vai dominar, vai levar perigo, hein. Patrick deles vai dominar, vai levar perigo lá de esquerda aqui. Dominou o Marcos Rocha para cima dele. Fintou, invadiu a área, levantamento na grande área, um toque de cabeça, um Everton. Olha o perigo aí, os caras chegando de novo, Caio Vidal, hein, Marcelo Lima. E olha o Moledo, vem dominar, se aventurou na frente, levou o primeiro, levou o segundo. O que que é isso, hein? Não sei. Vai levando todo mundo. Bola aberta, Heitor domina, levantamento na grande área, um toque do galhado para fora. Vixe. Ele subiu mais do que qualquer coisa ali. O primeiro tempo desse jogo foi fraco, né? Eu assisti o primeiro tempo. No segundo, eu vi alguns lances. Poxa, catando o meu boleto ali. Meu Deus. Não acredito. Nossa, cara, pra fora. Segundo tempo. Cruzamento. De novo pra fora. O Galhardo subiu livre de marcação. Eu tava tindo... Aliás, eu tive a impressão que a bola ia entrando, viu, Marcelo Lima? Aquela... Rafael infiltrou a bola. Boa bola. Agora chega ali na linha de fundo. O Mike levantamento. Toque contra da Trave. Eu vi esse lance. Quase gol contra. A bola ia contra o patrimônio. Cuesta ali, Marcelo Lima. Vamos lá, Verdão. Vamos lá, Scarpa. Autorizado, dois toques. Jogada ensaiada. Bateu o William Brugol. Pra fora. De novo, pra fora. Três toques ali. Você viu só, Marcelo Lima? Seu Beto, tá na hora de empatar o jogo. Bota fogo no jogo. Vamos, Domênio. Vamos. Vamos botar fogo nessa porra desse jogo. É, bota fogo aí. Ô, o Botafogo ganhou, hein. Gabriel Lino vem pra bola. Escanteio lado direito. Levantamento na área. Noba. O rebote do Scarpa bateu pro gol. Desvio. O desvio da zaga. A bola vai lentamente ir pra fora. Escanteio, Marcelo Lima. Escanteio agora. Escanteio lado esquerdo do campo de ataque do Verdão. Vamos lá, Verdão. O Brown neles. Levantamento alto lá na área. Gustavo, gobe de cabeça. Pra fora. De novo, pra fora. Ele subiu alto, mas aí a bola foi alta demais. Foi pra fora, Marcelo Lima. É, né? O Ido Balmer sai jogando ali no círculo. No miolo. Olha o porquinho ali, ó. O menino, bola aberta. Chega com o escarpa. Bico da área. Levantamento. Estica a perna. Sobrou pro Verão. Ele errou. Sobrou o Lucas. E vai bater pra fora. Pra fora de novo. 500 vezes pra fora. É a chance do Verdão. Ele tava dentro da área. Ele bateu de perna esquerda. A bola subiu e foi pra fora, Marcelo Lima. No primeiro. Se infiltrando o Luan lá na frente. Abertura de bola pra Mike. Vai levantar na grande área. Parou, segurou. Agora Mike. Levantamento. Tira. Afastando o perigo lá da área. Vem contra-ataque agora perigoso. Edenilson. Movimentação na frente. Dominou. Vai sair na cara do gol. Vai pintar o segundo gol. Dominou por cima e o gol. Golaço. Deu ruim. Se ferrou. De novo, de novo, de novo. Vi um equívoco. Almeiras foi com tudo pra frente. Deixou desguarnecida a defesa. Foi um golaço, hein? Dominou, colocou na frente. Aliás, bom passe. Edenilson e o Yuri Alberto colocou no fundo das redes, né, Marcelo? É o contra. Só se fizer o gol agora, hein? Pra Botafogo. Escarpa. Botafogo venceu, hein? Botafogo venceu pra trás. Bateu pro gol. Nossa senhora. Olha lá atrás o menino. O escanteio foi cobrado pra trás. E aí, um pouquinho além da marcação da Benalua, ele bateu de lá, hein, Marcelo Lirro. Domina Gabriel Menino. Chama ali o Zé Rafael. Vem, busca a bola. Zé Rafael, dá alessandro, dá combate pra cima dele. Ele toca pra Gustavo Gomes. Todo mundo na frente, hein? Com o Willian. Dominou. Bate, bate, bate. Bateu pro gol, Willian. Errou. Pra fora. Tentou tirar do goleiro, jogando lá, tentando buscar um canto esquerdo. Pra fora. Viu, Lourdes. Viu, Lourdes. Que chega ali na frente. Breno Lopes fez a pinta, invadiu a área, bateu no gol. Pra fora. Pra fora. Ainda o escape tentou se jogar ali no meio, não conseguiu. E a bola escapuliu pra fora. Tive a impressão que era o escape, mas era o Gabriel, né? É o Gabriel Silva que tentou ali, ó. Uma voadora ali, mas não conseguiu, hein, Marcelo Lirro. Acabou o jogo. Caminhando ali, parece que vai querer a bola ali. Vai acabar o jogo. Vem de jogo. O Almeida perdeu 2x0. Jogo péssimo do time do Verdão. Péssimo. Ergue os braços e termina o jogo. Então, né? Teve alguns torcedores do Palmeiras que me criticaram, porque eu falei no último react que... Foi assim, galera. Seguinte. Não tenho nada contra torcedores, nada contra o Palmeiras. Nada a ver. Mas assim, cara, eles fizeram um comentário, o Domenico fez, que o Palmeiras iria ganhar as três, né? Tríplice e coroa, tal. E eu brinquei, né? Eu falei assim, olha a soberba, olha a soberba. Daí veio um monte de gente me criticando. Ai, que besteira, galera. Que besteira. Eu não falei nada de demais. O Flamengo também foi aí. Esse ano, né? Depois de tudo aí que aconteceu também e tal. Eu também falei que o Flamengo foi soberbo, por isso que saiu da Libertadores, por isso que saiu da Copa do Brasil, por causa da soberba. Não de uma pessoa, mas de um conjunto, né? De um conjunto. Diretoria, algumas colocações de alguns jogadores em campo, desempenho em campo, né? Foi bem ruim mesmo. Por isso que o Flamengo também teve uma soberba, né, galera? Então, eu acho que falar soberba não é ofensa pra ninguém falar, nossa, que soberba. Eu, mesma coisa eu. Cara, eu também sou soberbo. E daí? Tem problema, cara. Tem problema. Mas é isso, é isso. Palmeiras perdeu, 2x0. O Internacional está em quarto lugar, né? Com 44 pontos. Deixa eu pegar aqui. O Flamengo tem 45, o Atlético 46 e o São Paulo 53. O Grêmio vem logo atrás, com 42 e o Palmeiras 41. O Palmeiras está bem, cara. O Palmeiras está vivo na Libertadores, está vivo na Copa do Brasil. Ele não briga pra título brasileiro, mas está bem, tem sexto lugar. Tem um jogo a menos ainda, né, do que os outros times aqui. Então, beleza, é isso. É isso. Só queria que vocês entendessem que este canal aqui é de zoeira. Nada contra ninguém, tá bom? Salve, salve. Deixa o like aí. Tamo junto e a nós. Fui!